Que porra tá... Que isso aí? Pega aí, ó. O cunhão do vaqueiro, assarrado no ar. Arrombado. Tá bobônica, véi. Tá agonia da porra. Birimbolo no caralho. Ei, rapaz, que isso aí? Meu HP tá indo embora, que sua porra. Foda, né, véi? Aí, é foda. O cara rola comigo ali e enlouqueceu. Caralho, não tô conseguindo fazer nada com esse cara aqui, não, véi. Fudeu, ele tá agarrando com sua porra. Vamos lá, revanche. Eu ganhei o tempo pra hoje, né? Porra, véi, não consigo. Ah, esquece, véi. Esse filho da puta tem essa... Essa mania de... De querer pegar no meu peru. Rapaz, tô apertando a porra do botão, filho de rapariga. É pra dar lapada. Pegou, é foda. Toma no teu cu também, imbecil. É uma perda do caralho pra não fazer nada. Tem que estar na posição certa, ele. É toda menina. Olha pra isso. Aí não dá pra desviar desse negócio. Aí tem que estar apanhando pra sempre. Tá boba da peste. Mordou até em mim, véi. Pegou. Não vai. Não vai, amigo. Aí. Pra cair de cara no chão. Tamo quase lá, hein? Pegou. Falta pelo menos um hit pra cair desse cara, né? Ah, mas já era. Ah, é. Tamo dentro ainda. Ganhou, véi. Ganhou. Te entrega. Falta teu jogo aí. O cara tá ganhando no birimbolo, porra. Vai tomar no cu, meu irmão.